No circuito de segurança gravaram a batida entre dois veículos que foi registrada no último domingo. Veja só o flagrante. Segundo os moradores, o acidente aconteceu na esquina das ruas Ítalo Tomagini, com a rua Doutor Joaquim Brito, na região do centro. Duas mulheres quase são atingidas pelos carros. Essa também foi por pouco, né? As meninas foram bem rápidas, porque o carro veio... Olha que susto! Elas estão bem ali, ó, na esquina, ó, na beiradinha ali, dá pra você ver. A hora que os dois carros batem, ó, vai repetir lá, ó. Olha só, elas estão bem ali na esquina, por esse ângulo dá pra ver. Olha lá, olha lá. Quase que elas são atingidas, deram um pulinho pra frente. A outra correu quando viu o que havia acontecido, mas foi muita sorte, a mão de Deus estava lá. Olha, ela corre depois, né? Com susto, porque se tivesse pegado não ia adiantar mais não, né? Não se sabe aí o que que aconteceu. Alguém deve ter desrespeitado aí, né, a, como é que chama, a preferência na hora de passar pelo cruzamento. Porque a gente que é motorista, gente, mesmo que não tenha sinalização, você tem que prestar atenção no cruzamento. E quem tiver a sua direita e for fazer a conversão, tem preferência, se você não sabe. É por isso que a gente insiste tanto naquela coisa, tem que fazer o curso sim, lá não adianta sair dirigindo aí, sem passar pelo curso, sem conhecer as regras, porque vai fazer coisa errada, vai correr o risco de matar alguém e é crime, tá? Crime de trânsito, se assassinar as pessoas também. Não é só, é claro que é um acidente, mas que dependendo do que tiver por trás dele, pode ser transformado em crime de trânsito, tá bom? E agora eu vou falar pra você sobre um taxista, após quase...